Não. Então, a Lei Maria da Penha tem uma importância fundamental. Ela é considerada pela ONU como uma das três leis mais completas do mundo todo. Então, ela é uma grande conquista dos movimentos sociais, que foi através do impulso dos movimentos da cobrança e do impulso dos movimentos sociais que foi elaborada, e com o governo que acatou isso, obviamente, que foi elaborada uma lei com o detalhamento e abarcando vários direitos dessas mulheres vítimas de violência. Então, ela é uma lei fundamental para nós, considerada um instrumento de muita importância. Agora, não basta lei. Para a lei existir efetivamente, para ela existir efetivamente, são necessárias muitas políticas públicas. Claro que a gente está galgando passos importantes, mas ainda falta muita coisa. E quanto à mudança, no princípio, nós falávamos um pouco antes, de começar, porque é uma questão da mudança do comportamento. Porque o movimento feminista tem aí algumas décadas, já desde o começo do século XX, mas mais recentemente, nas últimas quatro, cinco décadas especialmente, né? Mas parece que a luta cada vez aumenta. É verdade, é verdade. Na mudança de comportamento. Mudar comportamento, né? Desconstruir algo que foi construído culturalmente aceito e vem sendo mantido historicamente há milênios e milênios, não vai ser com 40, 50 anos de alavancamento do movimento feminista que a gente vai conseguir. Então, é um processo extremamente difícil, muito vagaroso, é um trabalho de formiguinha, mas nós acreditamos sim. Por isso estamos nessa luta, não é? Que a gente possa mudar o comportamento, possa desconstruir a maneira como aprendemos a ser mulheres e homens, que é uma maneira equivocada e que traz, obviamente, prejuízos para todo mundo, não só para a mulher, principalmente para a mulher, mas traz prejuízos também para o homem. Sim, porque vai, né? Tem um avanço, um certo retrocesso. O que são os desafios de hoje? Porque, há algum tempo lá atrás, as bandeiras de luta eram outras. Tinha vinculação a ver com o mercado de trabalho, que continua hoje, né? Apesar das mulheres estarem ocupando vários cargos. Mas o que que tu consideras, assim, os grandes desafios hoje? Eu acho que as grandes bandeiras ainda continuam. E ainda vão continuar, infelizmente, por alguns séculos, não é? Porque nós não vamos realmente desconstruir isso em pouco tempo. Mas eu acho que um dos grandes desafios, e é uma metodologia que a Associação Mulheres pela Paz vem aplicando nos lugares em que são ministradas essas oficinas, em que a gente faz esses eventos, que é tentar trazer os homens para essa discussão. Discutir, elaborar junto com os homens toda essa mudança de paradigma. É uma tarefa difícil, porque, na verdade, quem está na área, trabalhando, atuando nessas áreas, quem está na área do cuidado são as mulheres, não é? Então, são poucos os homens que se propõem a participar desses eventos. Mas nós continuamos a incluir tanto que o nosso projeto se chama Mulheres e Homens pela Paz e contra o Tráfico de Mulheres e a Violência Sexual. Então, para nós, trata-se de um grande desafio. Mas as bandeiras continuam, basicamente, as mesmas. Eu falei que a Vera, através da Associação, está aqui para uma série de oficinas. Hoje foram realizadas algumas, amanhã tem mais. A gente vai falar daqui a pouquinho, mas eu não posso deixar de te perguntar um pouco sobre uma pesquisa do IPEA, que foi revelada na semana passada, que eu vi que foram centenas de cidades, se eu não me engano, mais de 400 cidades, em que o dado, o fator que desencadeou um espanto geral na pesquisa, que foi mais de 67% das pessoas justificavam a violência através da maneira como as mulheres se vestiam. Como é que vocês receberam, como é que vocês estão trabalhando ou pretendem trabalhar esses dados nas oficinas? Então, o resultado dessa pesquisa para a gente é um resultado bastante assustador. A gente chega a pensar que essa pesquisa nunca deveria ter sido feita, mas, na verdade, eu acredito que foi muito bom que essa pesquisa tenha sido feita, porque ela revela exatamente como é que pensa a nossa sociedade, como é que nós pensamos. Inclusive, essa pesquisa revela que um percentual muito grande é de mulheres que pensam dessa maneira. Porque reproduz a opinião de muitas mulheres aí também. Então, isso é totalmente absurdo, não tem nada a ver, o meu corpo me pertence, não é? Não é porque eu estou fazendo um topless, que eu estou autorizando a violência, o estupro. Mas eu acredito que essa pesquisa, ela está provocando essa discussão de relações de gênero. De homens e mulheres. De homens e mulheres pensaram sobre isso. De ambos os lados. Em Brasília, parece que alguns grupos de homens começaram a se manifestar também. Exatamente. Muitos blogs, muitas pessoas postando fotos na internet, muitas garotas, muitas mulheres. E eu acho que esse movimento, muitos homens se manifestando a favor das mulheres, e não das mulheres com o pensamento de que o corpo nos pertence, não é? E que nós não estamos autorizando ninguém a nos violentar. Então, eu considero que seja bastante positivo. Eu acho que é o mesmo efeito daquele caso da estudante, e lá em São Paulo, da Uniban, que foi para a Universidade de Saia Curta, e ela foi acuada na Universidade, lembra-se disso? Sim, sim. Foi expulsa, depois foi reintegrada. Quer dizer, foi muito absurdo, mas provocou uma discussão de relações sociais de gênero, que não ocupa espaço na mídia, em todo o Brasil, quiçá não, de fato, em outros países. Esse caso teve repercussão nacional e internacional. Então, eu acredito que seja um fator positivo para a nossa luta. Inclusive, tu és uma estudiosa desse assunto, tu falaste na mídia agora, né? Tu estuda bastante esse assunto, desse reforço de estereótipos, porque, quer dizer, uma mulher de minissaia pode ser provocante, mas um homem de bermudas, não? Exatamente. Não sei se você se lembra quando uma vez que a Marta Suplicy foi a um programa do Jô Soares, e a primeira pergunta que ele fez é se ela usava a calcinha vermelha. Aí ela disse, não, espera um pouquinho, quando o Fernando Henrique veio aqui, você perguntou a cor da cueca dele? Que história é essa, né? O que que importa? Então, o sexismo e o reforço desses estereótipos é algo extremamente negativo e só contribui para aumentar a violência contra a mulher. Exato. E muitas vezes a gente não se dá conta, né? Está tão envolvido nisso que não se dá conta desses estereótipos e dessa... E reforçando até essas ideias. Exatamente. E eu não sou nada, nada contra os meios de comunicação e nem contra as novas tecnologias. Muito pelo contrário. Meus estudos de mestrado, de doutorado na Universidade de São Paulo são exatamente para que nós possamos utilizar a mídia e as mídias sociais, inclusive, como instrumentos de transformação da realidade, como instrumentos para uma vida mais harmoniosa entre mulheres e homens. É verdade. Vera, a gente já volta a conversar. Vamos lá. Continuamos em seguida, porque agora é hora da gente acompanhar um pouquinho mais a programação da TV. Fazemos o nosso intervalo cultural e já voltamos. A gente já volta a conversar. 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 A gente já volta a conversar.